E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Hoje galera, eu vou fazer um vlogzinho aqui, aonde eu vou visitar uma loja. Tô procurando aparelhos pra que eu consiga fazer exercícios, fazer academia, aqui na casa dos meus pais. E eu não faço ideia de quanto custa uma esteira, de quanto custa um supino ou coisas do tipo. Eu sei que eu vou iniciar esse vídeo aqui vendo os preços disso e quem sabe não comprando algum equipamento pra mim. Mas a coisa principal desse vídeo não é nem isso, vai ser uma visita que a gente vai fazer em uma concessionária da Land Rover. Essa parte eu tô ansioso, viu? Porque comprar esteira pra correr, ficar suando, ficar a língua de fora, não é muito legal igual ver carro, né? Cês sabem que eu sou apaixonado por carro. E eu tava recordando aqui que eu nunca fui direito em lojas oficiais das marcas. Por exemplo, a loja da Audi, a loja da Land Rover, a loja da Ferrari, a loja da Porsche. Eu nunca fui nessas lojas. E hoje eu quero poder conhecer a Land Rover pra dar uma olhada nas naves que tem por lá. Quem sabe aí a gente não aperta o botão da meta mirado numa Land Rover e um dia a gente compra uma, não é verdade? Então pra isso, vou levar vocês junto comigo. Já vai deixando o like nesse vídeo aqui, estronda o dedo no like e ativa o sininho de notificação também pra você não perder nenhum vídeo pro YouTube avisar você a quando eu estiver postando vídeo novo aqui. Que saem todos os dias, meio dia, tem vídeo novo aqui no canal. Todo dia, meio dia, beleza rapaziada? Bom, vamos fazer o seguinte? Vamos sair daqui? Vou deixar minhas coisas aqui um pouquinho. Pra vocês entenderem melhor essa esteira que eu tô querendo, eu pretendo colocar ela por aqui, sabe? Colocar ela mais ou menos por aqui, porque aqui tá um espaço vago assim, bem grande. Então eu acredito que aqui ficaria legal. Pelo menos, tipo assim, é o que eu acho, né? Vamos ver. Só que eu não faço ideia de quantos que custa isso. E por isso, eu tô indo lá pra olhar, né? Se for muito caro, tiver que vender a moto pra isso, rapaziada? Aí eu acho que eu prefiro vender a moto pra comprar um carro. Porque vocês sabem o que é curto, é foda, né? Deixar de comprar um carro pra comprar uma esteira? Nunca na vida. Então, vamos lá dar uma espiadinha. Vamos ver como é que tá esse negócio aí de ser fitness. Vai dar certo ou não. Ó, vamos entrando aqui na Panamerona. Ah, moleque doido. Eu amo esse carro, viu, rapaziada? Você tá doido, moço. Ó, como é que ela é ligada? Ih, vou colocar aqui, ó. Ah, moleque. Ó, o trem tá ligando. Vamos que vamos, hein, rapaziada? Vamos ver o que a gente vai achar dessas coisas que estamos indo ver hoje. Quem sabe vocês não me ajudem aí também nos comentários, não é verdade? Bom, chega de enrolação. Ó, vamos que vamos. Aquele jeito. Bora lá, rapaziada. Ó, rapaziada. Achei uma esteira aqui, mano. Brabo, hein? Porém, não gostei do preço. Navarro, você que chegou aí agora, tá vendo essa consulta aqui. Rapaz, um pouquinho salgado o valor, né? Cinco conto dá pra correr a pé na rua e comer pastel com caldo de cana e pagar pra uma gatinha por uns dois anos, né? Dois anos, dois anos e meio, ó. Ainda paga o personal ainda, né? Paga o personal ainda, fica mais barato, mãe. Gente, essa. Ai, caramba. Mas eu achei ela legal, velho, ó. Bonitinho, mano. Porém, né, rapaziada, eu falei pra vocês. Aqui eu vim dar uma olhada. Então, eu acho que não vai ser hoje que eu vou conseguir levar, não. Quem sabe não dá pra levar um peso desse aqui, meio do... Pesinho das... Hã? Ih, ó. Ih, ó. Tá pega, mano. O que foi isso aí? Ficar colocar na perna, né? Px, maria. Já dá canseira só de pensar. Vai jogar um futebol aqui. Eu peguei o peso aqui, já tô cansado. É, tô precisando fazer uma academia mesmo, velho. Um hi-tai, pai. Preciso fazer mais exercício. Então, pra luta tem aqui, ó, mãe. Isso aí não, teria que ter onde pendurar. Aqui, ó, yoga, mano. Aqui, ó. Você não quer uma... Yoga, mano, não. A da contra quem pratica yoga aí, né, mãe? O cara tá meio Nutella, hein, mãe? Não, essa ali é Nutella demais, né? É. Ah, não? Eu acho que eu não teria paciência pra ficar sentando naquela bola ali, não? É, tô suado também. Tô fora, mano. Tô fora, mano. Mano, vamos lá na concessionária da Lange, o Rover, lá, que eu acho que... Mais negócio. Vai ser mais emocionante, né? Eu acho, também. Rapaziada, eu vou dar uma olhada aqui depois na internet pra ver se eu encontro alguma outra esteira, porque eu queria só meio que ver mesmo por cima e já vimos aqui. Então, bora lá naquela loja e tomara que esteja aberto, porque eu acho que a gente não tá num horário muito bom. Talvez pode ser que já tenha fechado, então vamos correr lá. Olha, né, chegou aqui, mas pelo jeito, é Uro Import, né, o nome, tipo... Uro Import, a maioria, pelo jeito, é BM, né? Tem bastante BM, né? Ótimo. Vamos ver, ó, tem um Jaguar ali também, e... Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui, mano. Se a gente encontra aí uma... Uma Braba aí que... Ô, Minha, essa eu já... Essa eu curti, hein, velho? Jaguar, acho que... É, não é diferenciado, né? É diferenciado, agora tem uma Land Rover. Não é, não é mais a Land Rover. Você é mais? Pessoal, né, mano? É, eu acho que eu também, viu? Vai dar uma briga boa, fala a verdade. É, dá uma brigona, hein? Ó, rapaziada, Aldizão também. Eu tô tomando logo um cafezinho aqui, um cafezinho preto, do Brabo. O vendedor tá vindo ali, parece que ele tava na hora de almoço, uma coisa assim, e... Vai mostrar aqui pra gente o que que tem. Eu achei que era um concessionário apenas da Land Rover, mas não. Do jeito, tipo, é de um grupo, né? Então envolve Land Rover, BM, Audi, marcas importadas, né? Tipo, isso é bagulho louco. Esse café tá quente, mano. Tá quente. Mãe na mão, velho. Tá forte, hein? Sendo que do outro lado ali tem uma Ducati, né? Ducati. Concessionário do outro lado, tem uma da Audi também. Aí você viu. Ó, rapaziada, vou fazer o seguinte. Vou tomar esse cafezinho aqui, ó. Colhido nas colinas do México. E vamos aguardar aqui. Vamos ver o que que a gente vai encontrar. Na Land Rover mesmo tem essa daqui, ó. Só do lado de fora. Vamos ver o que tem ali pra dentro, né? Esse aqui é a Discovery. Então, mano, essa daqui eu acho massa, mas eu ainda sou, tipo, mais a Velar ou a Evoque, tá ligado? Na minha opinião, dá uma diferença boa. Eu acho, tipo, a Evoque e a Velar muito louca, muito louca mesmo. Tem caminhonete também, né, mano? Curto caminhonete, mas nenhuma chega aos pés das brabas. Velar e Evoque. Vamos esperar ali, ó. Rapazinho. Aí a gente dá uma olhada melhor aqui. Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Acabamos de sair ali da loja e a gente conversou ali com o vendedor. Mano, o cara foi super gente fina, super atencioso com a gente. Ele explicou pra mim que os carros que tem a pronta entrega ali são aqueles que estão ali na loja, né? Tem a linha dos zeros lá, que foi onde a gente nem entrou. Que, pelo que eu vi, estavam as BMs lá, né? Ele falou pra mim o seguinte, mano. O jeito que tá o mercado, tá tipo... Tá em falta vários carros, várias peças nas montadoras, coisa do tipo. Inclusive, algum dos carros que estavam ali já tinha até uma plaquinha de vendido, né? Tipo, o carro já tinha até dono, mano. Então, ele sugeriu pra mim o seguinte. Que se quisesse, é... Tá comprando uma Land Rover, uma Range Rover, não sei como que pronuncia certo, né? Teria a opção de ou encomendar um semi novo ou encomendar um zero quilômetro. E ele falou pra mim que o zero quilômetro daria pra montar do jeito que quiser. Tipo, se quiser decidir a cor do banco, caramelo ou branca ou vermelha, você decide. Se você quiser decidir a costura da interna do carro, você decide também a costura, né? A cor de fora, as rodas, tudo mais, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar no site da Land Rover pra mim conseguir filmar certinho e ver como que ficaria uma Evoque ou uma Velar zero quilômetro montada direto no site. Pelo preço que ele me falou, tipo, aparenta aí que uma Evoque ou uma Velar zero quilômetro acaba saindo até mais preço do que o valor que tá rolando no mercado. Então, por isso, eu quero dar uma entrada no site pra conferir e ver certinho. Então, tô indo lá pra casa agora pra gente ver isso. Ó, rapaziada, tô aqui no site da Land Rover, entrei aqui na Land Rover Evoque. Tem duas opções aqui, Land Rover Evoque normal e AR Dynamic. Mas é o seguinte, rapaziada, eu vou na normal aqui, né? E, ó, motor 2.0, 4 cilindros, 250 cavalos, mano. Caraca, deve correr, hein, velho? Ó, é esse o motor que tem, não tem outra opção pelo que eu tô vendo aqui, né? E tem Evoque SE e tem a Evoque S. Eu vou na S, né, rapaziada? Vou colocar aqui, ó, a S. Já definiu pra mim ali, ó, as rodas. Mano, louco, hein, velho? Isso aqui dá pra girar em 360, mano? Olha esse carro, rapaziada, que bonito, mano. Muito chique, mano, esse carro, velho. E detalhe, ó a interna dele. Ó, vamos mostrar, mano. Nossa, ali esse painel. Bem louco, né? Caraca. Mano, mega carro isso aqui. Ó, o que que dá pra gente mudar aqui? Exterior, nas cores. Que cor que ficaria legal, né, lá? Fala uma cor aí. Exterior, branca, mano. Tem o branco Fuji e tem o branco Ostonipur. 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 Olha aí. Aí. Aí, papai. Próximo passo. Olha o jeito que já ficou o carro ali, rapaziada, ó. Eita, pega, ó. Bonito, hein, mano? Próximo passo. O teto, mano. Teto branco ou teto preto? Preto, né? Preto. Nossa senhora. Beleza. O que mais que dá pra montar aqui? A interna. Ah, vamos lá. Tem a cor preta e tem a cor... Couro granulado, clode, o interior clode e bone. Pretão. No caso, essa cor aqui, pelo jeito, é tipo... Uma cor mais clara. Acho que é um branco aí, viu, rapaziada? Bonito pra caramba, né? Ó. É ok. Acabamento. Acabamento. É detalhe ali, ó. Pelo que eu tô vendo. De pouquíssimos detalhes ali. Então, eu vou colocar uma cor mais clara. Vocês viram como eu dou ali perto do câmbio. Né? Dá pra colocar aqui... Pedal Shift em cetim cromado. Vou colocar isso aqui, porque vai ficar mais bonito. E próximo passo. Ai, caramba, mano. Tela touch screen 10 polegadas. Ou tela touch screen móvel. Como assim móvel? Dá pra tirar do carro, mano? Caraca. Tá sim. Então, vou deixar. Já tava selecionado. Sistema de som. Normal? Ou Meridian? Deixa o Meridian. E agora, mano? O que que faltou aqui, velho? O que que faltou aqui? Vai falar o preço, será, mano? Não vai falar o preço, rapaziada. Deixa eu ver. Não saiu o preço. Mas esse carro aqui, ele tá mais ou menos aí na casa dos 450 mil reais. 430 mil. Carrão, hein, mano? É. Conseguimos montar uma aqui. Porém, não conseguimos descobrir o preço exato, mano. Eu sei que, cara, mega carro. E foi uma satisfação hoje ver isso aqui, ó. Porque conseguir montar aqui no site é bem legal. Até indico pra vocês aí que tem curiosidade. Entra no site dessas marcas de carro. Vocês conseguem montar vários modelos, mano. Eu fazia muito isso com a minha titã, com a minha fã, né? Antes de eu comprar a minha primeira moto. Eu entrava e ficava vendo as cores e tal. E é por isso que eu acabo tendo uma facilidade aqui em mexer aqui. Mas é bem fácil. É bem tranquilo. Eu acho que a parte mais difícil aqui é pagar. A parte mais difícil é pagar, mano. Porque pagar é doído, mano. É doído. Rapaziada, deixa aí nos comentários qual que é a opinião de vocês a respeito desse vídeo aqui de hoje. Vocês acham que a Evoquia é um carro da hora? Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo o comentário de vocês. Se inscreve aqui no canal. Deixa o sininho ativado pra você não perder nem o vídeo. E bom, vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau. 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 Tchau.